Cafézinho da manhã da segunda semana de dieta vai ser café com leite sem açúcar. Esse leite é desnatado, tá pessoal? Um ovinho que eu fiz com um pouquinho de manteiga e um pãozinho, gente, de forma. Ai Fran, esse pão de forma é branco. Sim, pessoal. Eu gosto desse aqui, ó. Tá? Não é integral. O que muda, gente, no pão de forma integral é que ele tem mais fibras, tá? Mas a caloria é a mesma. E, às vezes, eu gosto de comer esse aqui mesmo normal, tá? Sem ser o integral. E é isso. Aí eu como uma fatia só. Almocinho de hoje, gente, ó. Aqui tem filé de frango grelhado, refogadinho, gente, de abobrinha com giló, que eu gosto, arroz e grão de bico, tá, pessoal? Tá bem lá embaixo porque essa cambuquinha que eu botei, ela é bem grandinha, tá vendo? Aí é pouca comida e fica lá embaixo. E, gente, lembrando que é 50 gramas só de arroz, tá? E 80 gramas de proteína e o resto é legumes que pode comer à vontade e saladinha de alface e tomate que eu como à vontade também. Então é isso, pessoal. Esse aqui é meu almoço de hoje. Lembrando pra vocês que é a segunda semana do Diário da Dieta, tá? E pra quem não sabe, gente, eu tô comendo assim na marmitinhas é porque eu tô no serviço, tá, gente? Eu faço diária durante a semana, alguns dias da semana, aí eu tenho que trazer minha marmita, tá, pessoal? Então é isso, gente. Eu já vou comer aqui as minhas marmitinhas pra depois falar com vocês. Gente, hora do cafezinho, pessoal. Ó, hoje eu vou comer dois pãozinhos. Dois pãozinhos, gente, de batata doce, tá? Esses pãozinhos, gente, ele não tem nenhum tipo de farinha, tá? Inclusive, ele vai tá no canal, tá bom? E um ovo, tá, gente, cozido. E um cafezinho com leite, gente. Hoje eu tenho um cafezinho com leite, ó. Hum, que delícia. Bem quentinho. Esse vai ser o meu lanchinho da tarde. Olha eu aqui de volta, pessoal. Tomando meu cafezinho, gente, ó. Hum, hum. Tá super mega quentinho. Ih, gente, ó. Esse pãozinho. Hum, ó. Que delícia. É tão gostoso. Não precisa passar nada, gente. Como eu tô fazendo dieta, gente, tem que ter essas receitinhas saudáveis. Inclusive, eu fiz e já tá no canal, tá, gente? Porque eu joguei na quarta-feira e quando vocês verem esse vídeo vai ser no sábado. Hum. Perfeito. Hum. Hum, bom. Ovo cozido, gente. Ovo cozido ajuda muito, tá? É... Na saciedade... Da fome. Hum. Eu gosto de ovo cozido. Leitinho quente, pessoal. Eu comprei, gente, um fogãozinho na Shopee elétrico. Depois eu mostro pra vocês. E eu trago leite de casa, leite com café e esquento aqui, ó. Delícia, tá bem quentinho. Eu não gosto de tomar leite frio, não. E, gente, como sempre, Hoje é segunda-feira e hoje é dia que eu faço diária, tá? É... Aqui na... Aqui na mercearia. Pra quem não viu É... O vídeo da semana passada Eu falei que eu tô fazendo diária, tá, gente? E aí hoje eu tô no meu serviço. Então, gente, tá vendo, né? O fundo da mercearia Muito esquisitinho, né? Mas, enfim. Eu tô trabalhando. E eu não vou deixar de gravar pra vocês, não, tá, pessoal? E nesse vídeo, gente, vai ter Pesagem, tá, pessoal? Hoje é segunda-feira. Eu vou me pesar na quarta-feira Pra mostrar pra vocês se eu perdi Pelo menos um quilo. Aguarda aí, viu, gente? Gente, a jantinha de hoje Vai ser um sanduíche natural, gente. Mas é um belo sanduíche. Eu tô com bastante fome E eu vou fazer esse sanduíche aqui, pessoal Pra comer. Eu botei alface, ó, gente. Eu boto bastante alface E a metade de uma cenoura, tá? Aí agora eu vou colocar tomate De proteína, gente. Eu vou colocar um bife, tá? Que eu fiz um bife de panela E agora aqui eu vou botar o pão Como eu tô sem pão integral Eu vou fazer com o pão normal mesmo, tá, pessoal? Olha só, gente. Que sanduão! Olha aí, pessoal. Essa aqui vai ser minha janta de hoje, tá? É a janta, gente, da segunda semana, tá? Do segundo dia do Diário da Dieta. Olha aí, gente. Vou fazer um sanduichão natural. Que delícia, pessoal, ó. Próxima vez que eu for fazer Eu vou comprar o pão integral Que é um pouquinho melhor. Ó, que delícia. Hum! Eu não falei pra vocês, gente Que nesse eu ia mostrar pra vocês O fogãozinho que eu comprei na Shopee Olha aqui, pessoal. Agora, gente, eu tô fazendo O meu lanchinho da tarde De um outro dia, tá? Eu botei aqui duas colheres de tapioca E dois ovos, tá, gente? Porque eu tô com muita fome Então eu vou comer mais proteína E olha aqui, gente O fogãozinho que eu comprei na Shopee, pessoal Gente, isso aqui tá sendo maravilhoso Eu tô podendo fazer meu lanchinho direitinho Aqui eu coloquei um queijinho Com alho por cima E vou tampar, né, pra derreter Gente, esse fogãozinho Tá sendo maravilhoso Ele liga aqui na tomada, ó Pessoal Aí eu tô podendo fazer meu lanchinho caseiro, né, gente? Ao invés de ficar comendo coisa da rua Eu faço meu lanchinho caseiro aqui mesmo Daqui a pouco eu vou esquentar meu leitinho Aí eu vou mostrar pra vocês Ó, gente, eu vou tirar aqui, ó A tapioca Vou colocar aqui o leite, ó Com café Aí aqui, gente, eu tampo pra poder ferver mais rápido Olha aí, gente, leite quentinho Tapioquinha, quentinha Tô aqui vendo o vídeo Que delícia, pessoal Esse meu lanchinho De hoje, gente Hoje é o segundo dia Do Diário da Dieta, tá, pessoal? Oi, gente Pessoal Tô aqui de volta Pra falar com vocês Pra terminar esse vídeo, gente Com alegria Isso mesmo, gente Ó, tá um pouco escuro aqui, gente É porque eu tô no fundo Da mercearia onde eu trabalho, tá? Ó, computadorzinho ali Eu fico de olho nas câmeras E, gente, mostrar pra vocês, gente Que graças a Deus Eu consegui eliminar peso Comecei o Diário da Dieta Com 71kg E, gente, me pesei hoje Que é sexta-feira Que deu aí, em média, uma semana, tá, gente? Eu fazendo a dieta E, graças a Deus, eliminei 1kg Vocês viram aí na balança, né? E é isso, gente Todo vídeo Toda semana que eu fizer esse vídeo Vai ter pesagem pra vocês, tá, gente? E mostrando pra vocês o que eu tô comendo Pra poder conseguir eliminar 1kg 1kg por semana E provando pra vocês Que mesmo na correria da vida A gente consegue Só basta a gente ter força de vontade E querer E se amar, né, pessoal? Porque quem se cuida Se ama, tá? Eu tô mostrando aí pra vocês Nos vídeos, né? A minha alimentação E mostrando pra vocês também Que mesmo na correria, gente Eu tô aqui no meu trabalho Mesmo na correria, pessoal Dá sim pra você se cuidar Ai, Fran, eu trabalho fora Eu não consigo fazer comida Pessoal Não tem desculpa Eu tô conseguindo Você também consegue Tá, gente? Traz a sua marmitinha, tá? Pro seu serviço Traz Gente, ai Eu não tenho como preparar Um lanche mais saudável Gente, vai aí na Shopee Procura por Fogãozinho elétrico Vocês vão achar Vários vendedores Como eu achei 21 reais, gente Um fogãozinho elétrico Gente, dá pra mim fazer tapioca Dá pra mim esquentar o leitinho Gente, olha que delícia Alimentação saudável Mesmo você no trabalho Então, gente Não tem desculpa De você ficar comendo salgado De você ficar comendo Um lanche que engorda na rua Tá? Não tem desculpa E esse intuito desse vídeo É mostrar pra vocês Que dá sim Só basta você querer Só basta você se amar Tá, pessoal? E é isso, gente Vocês viram aí Que com o que eu tô comendo Eu tô conseguindo eliminar Um quilo por semana Que é a minha meta, tá, gente? Eu eliminando um quilo por semana Pra mim Tá maravilhoso E a minha meta, gente É perder De 10 a 8 quilos Tá, gente? Pela minha altura Eu ficar com 62 60 quilos Tá ótimo E eu me sinto super Mega bem Nesse peso De 60 a 62 E pra quem não sabe Aqui no canal Também tem Várias receitinhas Várias receitinhas Saudáveis, gente Tudo que eu como, gente Eu faço uma receitinha E coloco no canal Tem várias receitinhas, gente Se vocês quiserem ver As receitas É só vocês procurarem Aí no canal Vocês vão ver Pãozinho de batata Pãozinho de tapioca Tudo isso tá me ajudando A eliminar peso Então é isso, pessoal Eu vou terminar o vídeo Por aqui Pra não ficar muito longo Tá, gente? Eu gosto de fazer o vídeo Mais ou menos De 10 minutos Tá? Não passa muito disso Então é isso, meus amores Até o próximo vídeo Todo sábado Às 4 horas da tarde Vai ter o vídeo Do Diário da Dieta Beijinho da Fran E até o próximo vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente Desse vídeo Deixa o seu like Compartilha aí Pro sua amiga Seu amigo Que tá precisando Tá, gente? Desse incentivo E é isso Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Pra receber os vídeos Beijo, meus amores Tchau